Olá, no dia da ação educativa em combate ao câncer, a plataforma Radioterapia Legal lança um material de apoio para pacientes, familiares e amigos de pessoas que estão em tratamento oncológico, especificamente a radioterapia. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande em acesso à informação hoje em dia, principalmente na nossa área, que é o tratamento com radiação ionizante, com a radioterapia, e acredita que esse material seria de muito bom uso para pessoas que estão nessa etapa do tratamento. Aproveite a leitura e espero vocês na próxima. Legenda Adriana Zanotto